Olá, você viu que chegou ali? Seu pesadelo. Ah, nem brinca. Oi, Isabel, tudo bem? Bem, e você? Bem, também. Que bom, é um prazer tê-lo aqui. Priscila, te abençoe. Oi, Priscila, muito prazer. Eu vou avisar o meu pai. Por favor. O Jesus Ramirez é um dos nossos clientes frequentes, que eu chamei pra ver se conseguimos fazer novos projetos comigo. Então, vamos ver o que o cliente quer. Vamos ver se a gente não vai tomar uma bronca por reclamação. Ah, vamos ver o que foi. Seu Martim, como vai? Tudo bem? Tudo bem, sim. Caramba, e essa caminhonete? O que ela fazia? Olha só, eu vejo esse brinquedo. No passado, seu Martim me fez uma caminhonete fantástica, linda, que é única, não existe, é como eu queria mesmo. Sim, lembra do que fez? Sim, claro. Claro que eu lembro. É isso que eu quero fazer. Que bonito. Eu quero uma caminhonete que seja única. É assim. Pode puxar. Qual? O Martim Vaca é um gênio. Bom, então eu vim aqui com a filha de um grande amigo. Olá, Priscila. Muito prazer. Ela tem um projeto e agora ela vai te contar o que ela quer fazer. Meu nome é Priscila Ramírez. Sempre gostei de motos. Desde criancinha, minha família me ensinou a gostar. Todos os domingos saímos com a minha família e com os amigos. Tem vezes que com o motocross temos que ir longe e é muito difícil transportar as motos. Nós trouxemos esta Suburban. Eu gostaria que me ajudasse para eu poder transportar as motos, já que às vezes fica complicado, o transporte é muito difícil, o reboque, ou preciso ficar pedindo uma caminhonete emprestada. Ela disse, eu tenho uma Suburban desde novinha e quero transformá-la em uma Cheyenne. Eu falei, bom, eu acho que é mais fácil comprar outra, não é mesmo? Não, isso não faz sentido por causa do sentimento que eu sinto desde pequena. O meu pai a estreou e foram feitas muitas viagens nela. Não valeria a pena me desfazer dela. Eu acho muito melhor usar a caminhonete para preservar as lembranças e poder viver novas histórias. Esta é de quatro portas. Sim, então esta você sabe que em 91 não tinha Cheyenne quatro portas. Então ela quer picape quatro portas. Ah, isso mesmo, para que seja um modelo único. Então tem que cortar e alongar um pouco. Isso mesmo. Então mais ou menos para quantas motos ou quantos pilotos, só para a gente saber o espaço. Ah, eu gostaria que coubessem duas de motocross. E numa caminhonete normal, você já testou duas motocicletas? Já. Sim, já testei cabem, cabem-se. Então o que você acha de usarmos uma caçamba desse mesmo modelo, a gente coloca nela e seguimos as medidas de uma Cheyenne do mesmo ano da Suburban. Isso me agrada. O que a Priscila está pedindo é colocar uma caçamba mais longa na caminhonete. Aqui o lance é adaptar a caçamba de uma picape na Suburban. E a cor vai ser a mesma? Isso, o mesmo bege. Então, só que em vez da parte café, eu gostaria de um laranja para destacar a caminhonete. Legal. Ótimo. Perfeito. Tudo bem. Eu acho que apesar de ser de outra geração, o Martim me entendeu e conseguimos chegar a um ponto em comum. Bom, a gente vai. Tudo bem. É isso aí. Com certeza. Vamos. Perfeito. Vamos, vamos sim. Eu vim aqui para dar uma nova vida para a caminhonete. Então, quero fazer isso logo. Ei, Oscar. Navarro. Olha, Navarro, nós vamos começar mais uma aventura. E tem que deixar essa caminhonete como uma picape. Então fala, por onde vamos começar? Eu quero pedir para o Navarro arrumar uma picape, uma caçamba de picape deste modelo. Mas a caçamba, ela é mais larga aqui. Eu acho que é mais larga aqui, sim. O jogamento tem que cortar o chassi para esticá-lo e então colocar a caçamba da picape. Essa caminhonete está impecável. Dá pena desmontá-la. Quem vai ser o responsável? Vamos ver. O destruidor mestre. Você cuida da caçamba, Navarro, viu? Certo, eu consigo. Você cuida da caçamba e dos detalhes. É com você. A Suburban é um dos modelos mais antigos. Faz mais de 80 anos que vem sendo fabricada sem interrupção. Este modelo de cabine dupla tem uma capacidade para sete passageiros. Mas nós temos que aumentar sua capacidade de carga. Para conseguir isso, temos que tirar a caçamba traseira, estender e reforçar o chassi para que suporte uma caçamba mais ampla e pesada. Adaptar a junta cargã para a nova medida e pintar trocando a cor original. Comanche, vamos trabalhar nessa caminhonete. Vamos fazer uma Suburban picape. O corte vamos fazer mais ou menos aqui, assim. Para que querem uma picape assim? Não briga. Não reclama. Isso é como fazer uma picape limusine. Uma limusine. Isso aqui é menorzinha.